Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal, neste vídeo, você que faz anúncios no Facebook, divulga, utiliza alguma forma de divulgação, em páginas e tudo mais, eu vou mostrar para você uma forma aqui para que você consiga evitar aqueles banimentos, bloqueios de conta quando se faz seus anúncios ali no Facebook, tá? Então, esses aqui são dois ou três sites que eu vou mostrar para você e no finalzinho eu vou te recomendar, claro, um treinamento aí, um curso de contingência, onde você vai com certeza resolver todos os problemas da sua vida, você vai fazer esse treinamento para não perder mais nada e sempre continuar trabalhando de forma segura, tá? Esse treinamento, esse curso de contingência Black que se chama, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para você que tem interesse nele aí depois em proteger suas contas, tá? Sempre trabalhando de forma certinha no Facebook. Então, depois da vinheta agora, já vamos lá para a tela, quero mostrar para você algumas plataformas que você consegue já fazer uns testes de criativo, alguns testes para ver se você não vai ter bloqueio, dessa forma já vai te ajudar um montão, tá? Vamos lá, e antes disso, claro, antes de eu ir para a tela, já mostrar para você, só quero te pedir para se inscrever no canal, se inscrever no canal, quero dizer, tá? Se inscreve aí no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos e vamos lá para a tela. Muito bem, pessoal, olha só, esse aqui é o MetaClean, é um site muito bom, é um site que você quer ler, é, faz o quê? O que você faz aqui, o Metadata, você faz a limpeza dos seus criativos, tá? Criativos que são utilizados várias vezes em várias contas de anúncios, às vezes eles podem não passar lá pelo robô do Facebook e pode não ser aprovado, tá? Isso às vezes pode até levar bloqueio na conta. Então, o que você vai ter que fazer aqui é limpar os MetaDados, tá? Que fica naquele criativo na imagem. Então, o que você vai fazer? Simplesmente você vai clicar aqui em cima e vai subir uma imagem que você tem aí, por exemplo, eu vou pegar qualquer imagem aqui, tá? Uma imagem de algum produto aqui, vou pegar esse aqui, só como exemplo, tá? Nem vou fazer, só vou colocar aqui para mostrar para você. E olha só, já subiu aqui a imagem, ela não aparece, tá aqui, ó, o tamanho e tudo mais. Você vai clicar aqui, ó, inject my file clean, ou coloca em português aqui, ó, para ficar fácil para você, ó, limpe meu arquivo. Clicou em limpar, ele vai baixar um novo criativo para você, você pode utilizar aquele que ele vai estar zerado, limpo, tá? Ok? Essa é uma das formas já que podem te ajudar, tá? Deixa eu mostrar mais uma outra plataforma aqui, um outro site, que também vai ajudar você um montão para você colocar teu criativo. E ele já vai dizer para você se vai ter bloqueio na conta ou não. Vamos lá. Muito bem, pessoal, olha só, esse aqui é o segundo site, segunda plataforma que eu quero mostrar para você, que é do próprio Google que você vai utilizar para fazer seus testes. Você rola até embaixo, tá? Depois que você abriu aqui o site, você vai rolar aqui o teste de API. É aqui que você vai colocar. Eu vou colocar uma imagem aqui para nós fazer um teste, teste de criativo. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui pode ser. E vamos lá. Bom, você pode ver que está tudo aqui dando alto aqui, ó. O que é mais importante aqui, pessoal, que você tem que vir aqui no Save Search aqui, ó. Vou colocar em português para facilitar aqui, né, para nós. Colocando em português, o mais importante é esse aqui, ó. Clica aqui. Se aqui tiver, ó. Ele não mudou aqui, eu acho. Deixa eu ver. Logo aqui e tal. Pular. Prospect. É esse aqui. Aqui, pessoal. Deixa eu ver se dá para traduzir os conteúdos aqui. Não, ele não está traduzindo. Não, tudo bem. Conteúdo adulto, um quadradinho. Não tem problema, então. Olha aqui, ó. Medicina, violência, racismo. Tá? Já está dizendo aqui, ó. Não pode, pessoal, não pode passar de três quadradinhos. Se tiver três quadradinhos, fechar três aqui, Essa imagem, ela, com certeza, ela não vai rodar, tá? Ela vai ser banida aí, tá? Deixa eu pegar uma outra agora aqui, ó. Reset. Vou pegar uma outra imagem aqui para nós fazer mais um testezinho. Ó, essa aqui, ó. Vou pegar essa imagem aqui. Vamos colocar essa imagem aí para fazer um teste para vocês verem. E vamos direto aqui, ó. Ó, aqui, ó. Podem ver que aqui, como tem uma imagem aqui, ó. Meio estranhas. Ele já, aqui, a de racismo, ele identificou que tem alguma coisa com racismo aqui. E já não ia provar. Essa imagem aqui, se eu fosse colocar, já não ia aceitar. Ali, ó. Já teve muito, muito, muito aqui, ó. Aqui no racismo, já ia reprovar. Essa imagem já não iria provar, tá? Agora, vamos testar mais uma. A última aqui, para mostrar para vocês. Deixa eu pegar um outro produto aqui. Esse aqui. Vamos fazer um teste com esse daqui. E olha aqui. Vamos vir direto aqui, ó. E aqui, tranquilo, ó. Podem ver que aqui já mudou. É bem tranquilo. No máximo aqui, ó. Dois quadradinhos só. Mas aprovava. Iria provar tranquilamente ali para você, tá? Bom. Duas formas aqui para você. E agora tem também uma que eu quero deixar aqui de bônus para você. Quero te mostrar aqui como você pode também estar testando também o teu site. Para ver se realmente o teu site está 100% bom. E se não tem alguma coisa para ser ajustada nele, tá? Isso também interfere. Tá? E depois disso, eu vou mostrar também o treinamento. Onde você encontra para você já ter o treinamento e estar 100% protegido com a contingência black, tá? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Olha só. Eu estou aqui no site aqui, ó. Meta for Developers. É o próprio Facebook. O site deles aqui. Onde você vai poder aqui, ó. É... Fazer o teste. Que insira a sua URL para ele ver informações. Então, aqui você faz um teste do seu... Do seu... Do seu... Página de vendas. Para ver se ela está tudo certinho. 100% com ela. Ou se não tem alguma coisa que você precisa ajustar. Esse invalidador de lote é para você colocar vários links aqui, ó. Várias URLs e testar todos de uma vez só, tá? Então, vamos fazer um teste por esse aqui. Vou colocar um link aqui de uma página minha que eu tenho aqui. E vamos clicar aqui para ver. Olha só. Já deu aqui que ele precisa ajustar alguma coisa aqui, ó. Tá? Olha aqui. Vamos clicar aqui em português. Traduzir. Apesar que está... Ah, já está português aqui. Está tudo certo. Ó. Aviso que devem ser consertados. Não foi possível resolver o nome do host em um endereço IP válido. Um IP válido, tá? Então, o que é que acontece? Que ele teria que ver com o desenvolvedor para estar vendo essa informação aqui para resolver esse host de endereço IP válido, tá? Então, aqui tem algumas informações aqui do produto e tal, né? Então, aqui, ó. Provavelmente é a imagem, né? Que teria que ter, de repente, estar alterando. Mas aqui é legal que ele já mostra que tem algum problema. E esse problema, claro, eu não vou saber resolver, mas o desenvolvedor da página de vendas, ele vai saber resolver enviando para ele esse pequeno detalhe de probleminha, né? Deixa eu mostrar para vocês agora aqui no site aqui, ó. Eu já vou direto aqui nesse site aqui, que é aqui que você vai encontrar aqui o nosso... Aqui, o treinamento de contingência Black, que é muito importante para você ter, tá? E aí, também, claro, você vai encontrar muito conteúdo bacana aqui para você aí que quer ter renda extra e ganhar, tendo dinheiro na internet e ganhar dinheiro na internet. Olha esse aqui, ó. Contingência Black, tá? Você simplesmente vai vir aqui nesse site aqui, ó, subindo vendas.com.br. Eu vou estar deixando o link na descrição, vai estar ali. Clica aqui em saiba mais. E pronto, já vai cair na página de vendas do produto. Ali você vai ter todas as informações, tudo que você vai receber tendo esse treinamento, tá? E aí, claro, se você quiser o melhor preço de mercado aí, você vai estar podendo adquirir essa contingência aqui e se livrar aí dos banimentos do Facebook, beleza? Muito bem, muito bem. Eu não sabia se você já conhecia algum desses sites aqui. Se você talvez sabia, conhecia, comenta na descrição do vídeo aí qual deles você já tem, já sabia, já utilizou, já conseguiu usar, no caso, né? E também, se foi útil esse vídeo pra você, deixa aí um curtir aí, tá? Já ajuda também o canal. E, claro, logo mais eu volto com mais vídeos, novidades. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho